Filha, por que esse sorriso? Posso saber o que aconteceu? Sim, mamãe. Seu querido irmão Humberto pretende casar a filhinha com o multimilionário senhor do Álamo. É uma grande notícia pra você, honra. Mas é claro que é, mamãe. Sabe perfeitamente que amo o Diego e... e mesmo que ele nunca repare em mim, também não será para o imbecil da Guadalupe. A minha prima será tão infeliz como eu. Está melhorando o seu tempo cada vez mais. Eu aposto que quando chegarem às Olimpíadas, você vai ganhar a medalha de ouro. Vai ganhar a medalha de ouro. Vai ganhar a medalha de ouro. E tudo graças a você, meu amor. Porque você é o melhor professor do mundo. Bom, eu vou trocar de roupa pra você me levar voando pra minha casa. Porque o meu pai tem convidados pra jantar esta noite. Eu aposto que a dona Aline já deve ter chegado lá. Ai, aquele lindo do filho dela. Peraí, garota, que história é essa de chamar esse nojento de lindo, hein? Ai, meu amor, não fica com ciúme, seu bobo. Mesmo que eu chame o Lissandro de lindo, o único que eu amo é você. Eu vou me arrumar e te espero no estacionamento. Bem-vindos, sintam-se em casa. Vamos jantar, senão vai esfriar. Estou ansioso pra que chegue o dia do casamento com o Guadalupe. Eu atendo. Eu atendo. Está bem. Alô? Luiz Diego. Aqui é Ana Luísa. É uma pena que não tenha sido convidado para o jantar desta noite. Ana Luísa, a que se refere? Eu não entendo como minha prima, que está tão apaixonada por você. E vai ser sua esposa. Não convidou você. Não tinha por que convidar. E disse que eram convidados do seu Humberto. Desculpe. Desculpe. Talvez o Guadalupe não te ame tanto como eu te amo. Por favor, Ana Luísa. Chega, chega de brincadeiras. Tenho que desligar. Boa noite. Eu avisei. Querido. Foi ideia do seu pai que fizéssemos esse passeio pelo jardim, enquanto sua irmã não chegasse para o jantar. É. Além disso, a noite está linda. Guadalupe. Depois do jantar, pretendo falar com o seu pai. Eu vou falar com vocês. Já está tarde. O papai vai me matar. Prometa que não vai dirigir a palavra a noite toda a esse chato do Lisandro do Álamo. Ai, deixa de ser bobo, meu amor. Você sabe que o único homem que eu amo é você. Vai falar com o meu pai sobre mim? E o que vai dizer? Vou dizer que goste de você. Lisandro. Lembre-se de que estou comprometida para me casar. Sim, eu sei. E se não me engano, o seu noivo é o professor... Luís Diego. Sim, se chama Luís Diego e eu o amo com todas as minhas forças e ele também me ama muito. E eu sinto muito por esse professor, Guadalupe. Mas eu vou dizer ao seu pai que eu quero me casar com você. que eu quero que seja minha esposa o mais rápido possível. Crê, Guadalupe. Estou apaixonado por você. E vou dizer ao seu pai que eu quero me casar com você o quanto antes. Está louco? Isto só pode ser uma brincadeira, não é? Não. Nunca falei tão sério na minha vida. E acredite, Guadalupe. Todas as metas que traço em minha vida... eu consigo. e minha próxima meta é você, Guadalupe. Você será minha esposa. É uma mentira. Você é um canalha. Sabe de uma coisa, Lisandro? Eu não sou um objeto para que você pegue a hora que desejar. Eu sou um ser humano. Sou uma mulher fiel. Estou comprometida para casar com um outro. Te adoro. Eu tenho certeza de que vou conquistá-la. Minha situação é desesperadora, Aline. Você me conhece há muitos anos. Sabe que eu sou trabalhador honrado. Mas os negócios começaram a andar mal há algum tempo, então... devo uma alta quantia em dinheiro, Lisandro. Eu sei, Humberto. E sei também que você assinou uns documentos... dando como garantia... suas empresas e esta casa. Mas não se preocupe. Lisandro vai propor uma solução para tudo isso. Vamos, Irmã. Vá tirar a mesa. E vocês também. Está nervosa, Malha. Não seja comprometida e vá tirar a mesa. E vocês também. Vamos, rápido. Lá, 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 lá. Alô? Luiz Diego? Que bom que eu encontrei você em casa. O que houve, Amália? Está nervosa? Você sabe que há problemas nesta casa. Seu Humberto está arruinado. E a ponto de ficar na rua. Ele já deve muitos milhões a Lisandro do Álamo. Eu não entendo. Por que está me contando tudo isso? O que eu tenho a ver com esse assunto? Seu Humberto está disposto a entregar... a vender uma de suas filhas a esse homem... em troca dessa dívida. Eu tenho medo, Luiz Diego. medo de que seja a menina Guadalupe. Que terá que se casar com o senhor do Álamo... para salvar esta família. em troca dessa família. . Foi muito agradável o jantar na casa dos Roldan. Mas Guadalupe estava muito séria e calada. Só mais bonita do que nunca. Não vou tirar a casa do Sr. Humberto, mamãe. Não vou deixar a nossa família na rua. Lisandro, você não sabe como eu adoro que ajude essas pessoas. Acima de tudo, faço isso por Guadalupe. Estou apaixonado por ela. E tem razão. Está mais bonita do que nunca. Ela vai ser a minha esposa. É um idiota. Um canalha. Acha que é um deus. Olha, você vai gastar o tapete de tanto andar para lá e para cá, hein? Além disso, você devia ficar emocionada. Porque um homem tão bonito como Lisandro quer se casar com você. Mas como você é boba? Eu estou comprometida com Luiz Diego e sabe que eu o amo. O que mais me incomodou não foi esse sujeito ter se declarado. Mas a prepotência dele fez me sentir como se eu fosse um troféu. E nada mais. Nunca odiei ninguém, mas esse Lisandro posso aprender a odiar. Claro que sim. Mas devia tomar cuidado. Porque algumas vezes o ódio acaba se transformando em amor. Que bobagem. Luiz Diego. O que faz por aqui? Senhor, vim falar do meu casamento com a sua filha Guadalupe. Ah. E o que tem para me dizer de minha filha? Bom, como o senhor sabe, Guadalupe e eu estamos comprometidos para nos casarmos há muito tempo. Faltam poucos dias para o nosso casamento. Sim, mas essa decisão foi tomada por vocês sem me consultar. E, na verdade, na minha opinião, seria melhor suspender esse casamento por um tempo, você não acha? Suspender por quê? Sua filha e eu estamos apaixonados. Luiz Diego, você não é ninguém. Um humilde professor de escola que nunca poderia oferecer à minha filha todos os luxos aos quais ela está acostumada. Pretende levá-la para morar com sua avó naquela casa tão feia. Acha que ela vai cozinhar, lavar, passar? Não. Minha filha nunca fez nenhuma dessas coisas. Sempre esteve cercada de empregadas. Guadalupe vai ser feliz comigo, mesmo que vivamos com limitações. Sim, mas é que eu não quero para minha filha uma vida cheia de privações. Se realmente a ama, afaste-se dela. Deixe-a ser feliz com o homem que esteja à altura dela. Papai, as decisões sobre minha vida só dizem respeito a mim. Filha. Filhinha, meu amor, eu trouxe seu café da manhã. E quero falar sobre as últimas fofocas. De que fofocas está falando, mamãe? O que falamos ontem. Da possibilidade de Lisandro pedir a mão de Guadalupe. Mamãe. Sabe... O que me incomoda? Começar o dia falando de Guadalupe. Mas isto vai interessá-lo, filha. Para meu irmão é a oportunidade de saltar as dívidas. Imagina. Humberto voltará a ter dinheiro. E nós continuaremos vivendo como merecemos. Odiadas de luxo, a vontade e o melhor de tudo. Quem terá que se sacrificar é a Guadalupe. Deixará o Luiz Diego totalmente livre. Isso tudo? De que me serve, mamãe? Hum? Para que quero luxos? Se sou feia. Milpe. Ah. E esquecendo. Também sou manca. É, filha, não fale assim. É a verdade. E mesmo que isso doa. Tenho que lembrar a você. Que não trouxe para o mundo uma filha perfeita. Eu jamais serei amada. E tão bonita como Guadalupe. Nunca terei ao meu lado um homem como Luiz Diego. E muito menos um vencedor. Bonito. Como Lisandro. Nunca. 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 Nunca! Olha que coincidência. Antes de você entrar, eu estava dizendo ao Luiz Diego que desejo que o casamento de vocês seja suspenso por um tempo. Posso saber por que está pedindo isso? É que este senhor não tem nada para lhe oferecer a Guadalupe. Não quero que se case com ele. Assim como também não quero que a sua irmã Margarida se case com aquele morto de fome. Papai, você não tem nenhum direito de nos tratar assim. Guadalupe, vá para casa e me espere lá. Papai. Vá para casa. E você, Luiz Diego? Eu peço que me deixe sozinho. Depois conversamos. Eu, Humberto. Vá para casa. Nunca viverei o suficiente para agradecer a você, Lisandro. Obrigado. Obrigado por não me deixar na rua. Juro que eu pagarei cada um dos milhões que lhe devo. Não há pressa, Sr. Humberto. Enquanto isso, eu guardarei essas promissórias. Elas farão parte do meu presente de casamento para uma das mulheres que moram nesta casa. Perdão? Não entendi. Sr. Humberto. Amo a Guadalupe. Se o senhor permitir que me case com ela, devolverei essas promissórias e não haverá mais dívida entre nós. Além disso, lembre-se que há uma promessa de casamento feita pelo senhor e meu finado pai. Não. Não vou permitir que Sr. Humberto me separe de Guadalupe. Mas é filha dele. Mesmo que seja filha dele, ele não tem o direito de vendê-la. Eu a amo. E não vou permitir que a separe de mim para entregá-la a outro homem. Tenho que dar uma notícia que me encheu de orgulho e de felicidade. O senhor do álamo me pediu a mão de uma de vocês. Uma de vocês foi escolhida por ele para ser sua esposa. Amália! Amália! Você tem que ouvir a fofoca que eu trouxe. Sr. Humberto está na sala dizendo que uma de suas filhas tem que se casar com o senhor do álamo. Com certeza devem estar ansiosos para saber qual de vocês ele escolheu. Pois bem, a mulher por quem o senhor do álamo se apaixonou e deseja como esposa Guadalupe. Guadalupe, filha! Bom, o senhor tem que entendê-la. Você se assustou com a bandeja que caiu? É natural, não? Claro, claro que sim. Luiz Diego. Meu amor. Não vão nos separar. Não, não vão nos separar. Não quero que eles separem, meu amor. Não quero. América, Branca, Peppa, fora da cozinha. Agora mesmo. Você fez de propósito, não foi? Deixou cair a bandeja intencionalmente. Eu não quero que destrua a vida da minha Guadalupe. Obrigando-a a se casar com um homem que ela não ama. É uma intrometida sentimental. Meu irmão quer que desça para atender o senhor do álamo. Eu não amo esse homem, tio. Eu amo o Luiz Diego. Eu sei, eu sei, pobrezinha. Mas agora não pense nisso. Desça ou será pior. Vem. Anda, arrume-se. Enxugue essas lágrimas e desça logo. Desça logo. Oh, pobrezinha. Nossa, nunca imaginei que veria você chorar. Os negros têm alma igual aos brancos. Você odeia a sua prima Guadalupe. Tem inveja e ri de tudo o que está acontecendo. Mas esse ódio que sente algum dia se voltará contra você. Mas você... está escondendo alguma coisa, negra Amália. Uma coisa muito grande. E muito importante. Nesta casa você é muito mais do que uma empregada. Sabe de uma coisa? Algum dia vou descobrir qual é o seu segredo. eu vou descobrir, negra. Minha querida. Meu amor. Não vou permitir que nos separem nunca. Minha mãe acabou de informar que Guadalupe estará com o senhor a qualquer momento. Sim, obrigado. É estranho. É estranho porque foi se trancar no quarto. Em vez de correr para os braços de seu amado Luiz Diego. Me diga uma coisa. O senhor... O senhor é ciumento? Senhor do Álamo. Não. Não acredito. Que seja tanto como você. É. Meu pai me disse que estava aqui. Não quero que sejamos inimigos. Mas também não seremos amigos. E muito menos se meu pai insistir em me obrigar a fazer uma coisa com a qual eu não concordo. Eu penso que posso conseguir que acabe apaixonada por mim. Como eu estou por você. Me solta! Me solta! Solte ela! E aí Que é o inferno, sua ausência. E seus braços, as llaves de minha prisão. Que é minha vida um vacio. E minha alma é um rio, é sua direção.